Música A medida é considerada inovadora no segmento e visa coibir os abusos que possam ser cometidos pelos candidatos nas redes sociais. De acordo com o procurador regional eleitoral Alexandre Assunção, serão disponibilizadas equipes de monitoramento nas eleições para propaganda. Ele revela ainda quais são as proibições. Uma proibição bastante importante para a propaganda na internet é a propaganda paga. Candidatos não podem pagar simpatizantes para fazerem propaganda em seu benefício na internet. Qualquer pessoa física, tendo um candidato de sua preferência, pode pedir votos para essa pessoa num blog ou numa rede social. Porém, não pode receber recursos, não pode receber pagamento para fazer propaganda para essa pessoa. Se houver um pagamento, haverá uma ilícita eleitoral. A propaganda em redes sociais é permitida no site do candidato, no site do partido político ou da coligação, ou em redes sociais ela é permitida. Oficialmente, a propaganda eleitoral começa a partir do dia 6 deste mês. Uma outra novidade que será executada nas eleições deste ano é a participação mais ativa do eleitor. Qualquer cidadão comum pode exercer o seu papel de fiscalizador. As denúncias devem ser feitas através de fotografias, gravações ou documentos, para depois serem anexadas ao processo e ajuizadas pelos procuradores do Ministério Público Estadual. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.